Está tudo em casa da cidade. Filho, você está vendo a neve, Jorge Henrique? Olha aqui lá. Olha aqui a rua. Olha para isso. Olha para isso. Olha para isso, filho, tanta neve. Vai, Jorge, está o filme aí. Na frente. Está ligado? Olha aqui a altura do palestrante. Está a ver a altura que é lá em frente? Você gosta da neve, Jorge Henrique? Sim? Quanto mais sobe, mais neve tem. Claro. Aproveita que a neve está gostando. Esta piste é um bocadinho. Olha lá, ali não é gente esquiano. Filma lá o povo. Não, estão a limpar. O que é aquilo? É o castelo. O castelo de Soler. Ah, é o castelo. E se a gente está a limpar? Para quem? Não, não é. Esta não é brincar com os cachopos, olha. Ah, estão a brincar. Ah, é verdade. Olha lá, ele tem umas coisas ali. Filma o povo brincando. E, Bri, a voz só pode brincar. Ah, ele cria a brincar tudo. Jorge Henrique, você não tem nada para brincar. Olha aqui essas linhas. Tem o orelha bobo. Ah. E tudo. Olha esse carro. Ah, isso não é nada. É. Vamos usar as coisas nisso, vai? Olha a ideia da gente morar aí. É um velhinho que mora aqui. Olha a ideia da gente morar aí. Olha a ideia da gente morar aí. Olha a ideia da gente morar aí. Olha os tios vales de um camarão. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é. Agora já começou a me descer. Mas a outra estrada estava fechada a 100km. Tinha que haver outra para ir para lá. Esta já para lá não vale. A gente tinha que subir mais ainda. A gente está lá na Vale toda. A gente está descansando. Tá bom, chega depois. Olha como as pessoas vão para casa. Vem lá. Vamos lá. Chega. Olha ali alto o detalhe. Dá para ver. Olha para esse buraco. Chega aqui. Lá em cima estava mais bonito.